Carlos, essa questão aqui, ela foi a questão que mais pegou a galera. E o motivo, na minha opinião, foi o texto mais mal escrito que eu já vi para uma questão de peróxido, de superóxido. Então eu queria ler o texto contigo e eu queria te falar que onde que ele defeca na questão. Que é aqui, quer ver? O ERGE, né? Vestibular Escolarval 2024, primeiro exame de qualificação, questão 8. O ânion, falamos de quê? De uma espécie com carga negativa. O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui dois átomos de oxigênio e carga menos um. Sendo capaz de formar compostos binários. O que é um composto binário? Diogo, cala tua boca. O que é um composto binário? É aquele que tem dois elementos e um deles vai ser o oxigênio, né? Então tu já viu que isso aqui não mataria nada, essa informação. Sendo capaz de formar compostos binários com os metais alcalinos e alcalino-terrosos. Nessa hora você tinha que ver se algum não era. E todos eram alcalino-terrosos. E eu gostei muito desse plural que ele fez. Alcalino-terrosos. Esse é o certo. É muito comum você vender isso. Alcalino-terrosos. Está errado. E aí ele fala assim. Sabendo que o cálcio é um metal alcalino-terroso, ele dando outras dicas que isso aqui já viu a tabela periódica na prova. A U.S. está falando assim. Não é Rê. A fórmula química do superóxido de cálcio corresponde a... O que você tinha que fazer, gente? Na verdade, o íon superóxido, ele é... Entendeu? Se ele fala isso, ou se ele fala que no íon superóxido o oxigênio tem oxi igual a menos um meio, ele também estava mandando bem. Mas ele vai e manda isso aqui. Não sei se ele quis fazer uma pegadinha, mas ele desesperou todo mundo. Porque assim, gente, ele tem peróxidos e superóxidos. Primeiro, nos óxidos, o oxigênio aparece com nox o quê? Nox do oxigênio, gente. Nos óxidos, ele aparece com nox menos dois. Nos peróxidos, o oxigênio aparece com nox menos um. E nos superóxidos, também chamados, pessoal, de polióxidos, o oxigênio aparece com nox menos um meio. Sacou? O cara foi pegar isso lá do primeiro ano. E aí fazer a fórmula é fácil. Sabe por quê? Você vai colocar o cálcio aqui, e o cálcio tem nox dois mais. E você vai colocar o oxigênio aqui, que tem nox um meio negativo. Repara, se o nox ficar dois mais, quantos oxigênios valendo menos meio você precisa colocar? Para que o composto resultante tenha carga final zero. Quatro e essa, então, era a resposta na questão que eu achei muito da mal formulada pela oeste. Sinceramente. Mas aí, qual o oxigênio pode ter menos meio de nox? Pergunta muito boa, porque olha só. O que rola aqui, gente, é o seguinte. Como é que é o peróxido? O peróxido é um negócio assim. Primeiro o peróxido. Dá para você entender por que ele pode ser menos um, e depois ele pode ser menos meio. Olha que louco, gente. H, peróxido é isso. Eu até brinco, gente, falando peróculos. Porque parece um óculos, está vendo? O que acontece aqui? Aqui você tem um elétron do oxigênio e do hidrogênio. Só que quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio aqui fica um menos, porque ele está puxando um elétron do hidrogênio. O hidrogênio fica o quê? Um mais. Sacou? Já quando você olha aqui, a mesma coisa está acontecendo com um par de elétrons, só que os dois oxigênios têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui é zero e zero. Ou seja, esse oxigênio é menos um. A mesma coisa do lado de cá. Repara, tem dois elétrons. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, ele puxa um do hidrogênio e ele fica menos um. E o hidrogênio fica mais um. Isso justifica o nóxido peróxido, de o peróxido ter exceção, ser o oxigênio menos um. No superóxido, você bota mais dois óis aqui no meio. Está ligado? Você ligou na parada? E é quando você bota mais dois óis? H, O, 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 H. Sacou? Aí você vai ver que esse oxigênio é menos um. Por quê? Porque ele está ligado ao hidrogênio. Esse oxigênio é menos um. Ele está ligado ao oxigênio. Esse oxigênio aqui é quanto? Zero. Esse é zero. Então, você tem menos dois para quatro oxigênios. Você tem a carga somada do oxigênio é menos dois. Só que você tem quatro oxigênios. Quanto dá isso? Um sobre dois negativo. Sacou? E esse é o superóxido. Tranquila? Agora está. Agora está? Mas isso pega muita gente boa. E assim, o comentário sendo muito transparente com vocês, é uma parada que o ensino médio não pega muito. A Oeste vai pegar um troço lá das exceções, lá do cantinho do rodapé. Né? Perfect. Let's go now. Curtir a questão. Costuma cair sempre, mas pega muita gente boa. Se você curtiu também, está passando por aqui pela primeira vez, não está inscrito nesse canal, cara, se inscreva no canal do Química com Arte. Um canal mais arte, mais alegria, mais química raiz e com esse bom humor e astral do Natanzinho. Aciona as notificações para ficar sabendo tudo o que está rolando. Deixe o seu like e, sobretudo, comenta aí o que você achou da questão de 0 a 10. Qual o grau de dificuldade? Você acertou? Você errou? O que você demora com essa questão? Comenta que eu vou ficar feliz em ver isso e quero te ver na próxima. Valeu? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho